Música Quem bebe e dirige, paga sempre um preço alto. Seja coerente, seja consciente. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Papo de Fogão para deixar o seu sábado ainda mais gostoso. Hoje eu estou aqui com o chefe Daniel Cavalcante do Cascudo Bistrô. Bom dia, Daniel. Tudo bom? Tudo bom, Fernando. Qual é o prato que você vai preparar aqui para a gente? Hoje nós vamos preparar um clássico do Cascudo Bistrô chamado Cordeiro de Sol. Nós vamos fazer um cordeiro, um lombo de cordeiro, nós vamos salgá-lo, fazer a carne de sol dele e aí ele será acompanhado com purê de mandioquinha e cogumelos salteados. Ui, Rafa, eu já comi esse prato lá, é maravilhoso. Gente, para acompanhar esse cordeiro de sol, nós vamos abrir um tempranilo espanhol, o senhorio de aldaz. Ele possui um estilo gastronômico, um tanismo macio e muito saboroso que vai harmonizar muito bem com o prato que Daniel vai fazer. E, gente, olha, só para vocês se lembrarem, hoje é sábado de manhã, né? Mas a gente está gravando aqui quase no final da tarde de uma quarta-feira. Então não se preocupe não, porque as pessoas falam rapaz, você abre um vinho logo cedo, nove horas da manhã você já está bebendo. Não, a gente grava quarta-feira de tarde. Eu vou abrir aqui, amigo. Enquanto isso, vai me explicando aqui. Como é que você salga a carne de sol? É você mesmo que faz. Isso. A gente compra nessas casas especializadas, certo? Em carnes. Nós compramos o lombo, ele já vem assim, todo separadozinho, tá? Já limpinho, né? Já limpinho. Mas eu só dou uma limpada melhor, tá? Eu tiro um pouquinho do excesso da gordura. Certo. Para ele não ficar muito gordo, tá? Então a gente tira... Que aí é uma opção sua, né? Uma opção minha. Quem gostar de manter a gordura pode... Pode manter a gordura. Eu prefiro a gente tirar. Até porque eles vêm... Normalmente eles vêm com a capa de gordura. O lombo ele vem com a capa de gordura bem... Bem bacana. Entendi. Então a gente dá uma limpada nele. Aqui de lado. Vou limpar só um. Tá? Daniel, enquanto você vai... Enquanto você vai limpando aí... Sim. Eu quero lhe perguntar. Como é que você começou na gastronomia? Qual foi o seu start aí pra você? Fernando, já tem esse ano de 2018, né? 2018, é. Pô, passa rápido demais. Já faz 10 anos que eu entrei na gastronomia. Saúde. Muito bom. Muito bom esse vinho. Muito bom mesmo. E ele tem um custo-benefício muito bom também. Interessante. Então vamos lá. E aí? Ah, então eu comecei na gastronomia há uns 10 anos atrás, quando eu resolvi estudar gastronomia em São Paulo. E são cursos muito interessantes porque eles são bem práticos. Entendi. Então foi onde eu comecei a gastronomia, né? Tenho toda a influência de vó. Mas alguém na família, gostava ou nunca teve ninguém ligado? Eu sempre sofri muita influência da minha avó. Minha avó sempre foi uma pessoa que cozinhava muito e cozinhava muito bem e tudo. Então assim, a gente acaba sofrendo um pouquinho dessa influência, né? Entendi. E aí pronto, foi quando eu resolvi ser profissional na área de gastronomia, que é totalmente diferente de você gostar de cozinhar. É. Gostar de cozinhar é massa, é bacana, você cozinha em casa, chama os amigos, é legal, é divertido. De vez em quando faz programa de televisão. De vez em quando faz programa de televisão. Mas restaurante é outra coisa. Aham, é. Quando eu fui pra São Paulo a primeira vez, eu conversei com uma amiga do meu tio, que já morava lá, ela é chefe executiva do restaurante Spot. Aham, conheço. Tanto o da Paulista, quanto o da JK, do shopping. E ela olhava pra mim e fazia, não é a mesma coisa, você tem certeza que é isso que você quer? Isso eu tenho. Então vinha passar uns dias aqui comigo e aí realmente a gente percebe que é aquilo que a gente gosta. É loucura, é estresse. É estresse, é uma cobrança. É agitação, é cobrança, a gente se cobra muito também e ele faz parte do dia a dia da cozinha, da administração. E aí vamos voltar aqui pra nossa carne de sol. Como é que você vai fazer essa carne de sol? Você já limpou aqui o... Pronto, eu já limpei um aqui. Vamos limpar a outra aqui porque a gente faz a pareia completa, né? Maravilha. Vamos aqui rapidinho só limpar. Porque depois a gente faz, né? Pessoal, daqui você já viu que o pessoal gosta de comer, né? Já. Tem umas bocas nervosas aqui que... Mas faz parte, né? Aí aqui nós vamos salgar, tá? A média de sal. Pra um quilo de carne, uma média de 30 gramas de sal. Tá? Isso aí. Como é que a gente vai? A gente vai botar sal. Eu faço uma mistura diferente. Minha carne de sol, ela tem parada de forma diferente. Ela vai sal, pimenta do reino e noz moscada. Show. Certo? Então eu vou separar aqui um pouquinho. É o sal fino ou o sal grosso? Sal fino. Sempre que for fazer salga pra carne de sol, sempre sal fina, tá? Salga. Pronto. E a gente guarda por umas duas horas. Cadê? Deixa eu ver esse raladorzinho aqui. Tá? Então a gente vai aqui, ó. Em duas horas ela já tá pronta? Não. Vamos lá. Não. Em duas horas, você vai observar... Aonde o sal pegou. Entendi. E aonde ficar ainda um pouquinho vermelho, que ele começa a mudar de cor. Com duas horas ele já começa a mudar de cor. Então você pega mais um pouquinho de sal e coloca naquele lugarzinho onde ele tá vermelho. Então a gente salgou nossa carne de sol, certo? Com duas horas, daqui a pouco a gente vai olhar. Eu não vou daqui a duas horas ver. É claro. Porque eu já trouxe uma... Já pronta. Uma já pronta. Certo? Show de bola. Ela já foi feita há alguns dias. E aí você bota na geladeira... Pronto. Existem várias formas de fazer carne de sol. Existem umas pessoas que dizem que carne de sol é feita no sereno. À noite, guarda de manhã, ela não pega sol. E existem pessoas que deixam a carne de sol no sol. Sabe aquelas palhas que tem grande, no interior junta a carne, aquelas mantas de carne? Então você guarda aquela ali. Porque o importante na carne de sol de fazer é o líquido dela vai começar a sair da carne. E a carne não é bom, não pode estar em contato com o líquido. Entendi. Então é uma coisa que você tem que jogar pra fora. Entendi. Tá? Carne de sol hoje, ela só pode... Deixa eu só lhe perguntar um negócio. A dona de casa que tá lá vendo aqui o programa agora, certo? Ela vai fazer como? Ela vai colocar em cima de uma peneira, ela vai fazer comprar... Ela pode colocar no prato do jeito que tá aqui, ou numa vasilhazinha, e deixar ele inclinado. Que aí ele vai escorrendo. Porque o líquido desce, se acumula todo aqui, e não tem problema nenhum. Entendi. Ou se ela quiser botar numa peneira, em cima de um prato, também pode ser, não tem problema. Show de bola. Só que hoje, pelas legislações, ela só pode ser feita em ambiente refrigerado. Entendi. Certo? Então é uma carne de geladeira. Então não é mais carne de sol. Não é mais carne de sol, né? Entendi. Entendi. É por questões de segurança alimentar. Ok. Daniel, vou pedir só um minutinho pra você. Nós vamos pros nossos comerciais. Vamos dar só uma organizada aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Se você puder mudar seu caminho Onde você gostaria de estar agora Nosso destino não é um seguro Nossa vida não é uma linha Infrator ou vítima Quem é você Quando bebida e direção se misturam Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade Ao beber e dirigir Seja coerente Seja consciente Detran RN Governo do Estado Em Natal tem alegria Meira Mar Tem explosão de cores Em cada esquina Tem diversão Tem folia Em Natal Tem carnaval Tem alegria pelos quatro cantos da cidade Num carnaval de rua Com blocos Escolas de samba Tribos de índios E grandes shows Com diversos artistas nacionais e locais Carnaval Multicultural Confira a programação completa no site Realização Prefeitura do Natal Estamos de volta com Papo de Fogão Hoje com Daniel Cavalcante Do Cascudo Bistrô Que está aqui preparando pra gente Como é que é o prato, Daniel? Cordeiro de Sol Maravilha Só pedir um minuto aqui pra vocês prestarem atenção numa coisa Existe uma mistura que é fatal Bebida e direção Quem bebe e dirige Paga sempre um preço alto Seja no valor da multa Na apreensão da carteira de habilitação Na perda da liberdade Ou até mesmo a perda da própria vida Isso sem falar na perda da vida de pessoas inocentes Por isso, meu amigo Respeite a lei seca E coloque-se sempre no lugar do outro Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir Seja coerente Seja consciente Uma campanha do DETRAN-RN e do Governo do Estado Isso eu acho uma coisa extremamente importante, né, Daniel? Porque hoje a gastronomia é totalmente ligada à bebida Sim, sim É muito difícil você ir pra um restaurante e não beber E não é à toa que a gente tá aqui conversando e tomando um vinho Tomando um vinho Porque tudo tem a ver Tudo tem a ver A gente vem aqui de Uber, vem de táxi Vem alguém deixar, vem alguém pegar Existem essas responsabilidades, né? As pessoas têm que ser conscientes do seu trabalho e das suas limitações Porque realmente depois o negócio complica Mas vamos dar aqui continuidade à sua receita Agora o que é que você vai fazer aqui? Vamos mostrar aqui a carne de sol Vamos pro processo Como ela ficou Certo? Então essa carne de sol, ela passa por um processo de 24 horas mais ou menos Na cura O que em alguns interiores a gente chama de carne de um sereno, né? Entendi De uma noite e assim Então ela é guardada na geladeira Você percebe que ela muda totalmente a coloração Sabor, maciez Então a carne de sol, além de um processo Que ela foi feita por um processo de conservação Ela interfere na maciez da carne E esse mesmo processo da carne do cordeiro Ela pode fazer com carne bovina normalmente Entendi Você vê que aquelas carnes de sol são todas abertas em manta Porque a carne de sol precisa da espessura fina pra o sal poder pegar melhor Entendi Como o lombo, ele é fininho Então a gente não precisa fazer os talhos Aquelas aberturas que o pessoal faz nas mantas de carne de sol Tá? Show de bola Então vamos lá Ela funciona e você pode fazer com qualquer parte do cordeiro Pessoal, sigam nossas redes sociais E acessem o blog do BG Logo após a exibição do programa Lá vocês vão encontrar todas as receitas do papo de fogão Essa e todas as outras E agora qual que é o próximo passo aí pra gente Bem, o nosso cordeiro agora Ele vai só precisar ser grelhado Mas a grelha dele é bem rápida Então nós vamos para os acompanhamentos Que é o purê de mandioquinha A mandioquinha é um tubérculo O típico do Brasil Mas encontrado no sul do país São Paulo, Rio de Janeiro É muito consumido lá Conhecido como batata baroa Também Ele tem um sabor adocicado Leve e muito delicado A gente encontra aqui em Natal Em alguns supermercados Ou em algumas lojas especializadas No Ceasa também você encontra Agora antes de você começar aqui Olha, então Você vai continuando Vai fazendo Eu quero que você fale aí Da novidade do cascudo Da novidade do cascudo Qual a novidade do cascudo? Eu soube aqui Minhas fontes me informaram Que o cascudo vai mudar de lugar Vai mudar de lugar Ou você vai continuar com os dois? Não Vai mudar, né? Ele vai agora ali Entre a Mossoró e a Rodrigues Alves Na esquina da Mossoró Aonde era o antigo BID Ele vai mudar pra lá E qual que é a nova proposta lá Do novo cascudo? E todo mundo quer saber, né? Ao menos com quem eu conversei Quando é que você abre? Bem, vamos lá Foi muito pedido das pessoas Dos clientes que pediam pra gente Ir pra um lugar melhor Um lugar maior O cascudo O cascudo pra quem sabe É um ambiente pequeno Que eu tô lá já há sete anos E apareceu essa oportunidade Pra um ambiente mais confortável A gente vai praticamente também dobrar A nossa capacidade Do restaurante Poder oferecer pros nossos clientes Mais conforto Eu vou poder colocar uma mesa Um pouquinho maior Porque são coisas que Olha pessoal A turma do almoço da sexta Dos bolinhas, viu? A gente pode A gente já fez alguns almoços lá Vamos fazer lá agora Vamos voltar E então Então a ideia é essa Oferecer realmente um pouco mais de conforto Para os nossos clientes Pra quem conhece o prédio Ele tem dois andares E nós vamos trabalhar a parte superior O primeiro andar Apenas pra reservas E eventos E eventos Aniversários Então vocês vão poder fazer seus eventos Com a qualidade Cascudo bisturro Legal E mudam quando? Previsão 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 Vou chamar a mãe de nada Não tem nada Pra gente ver Não, porque quando a gente começa Eu quero fazer Porque eu quero fazer sempre o que é melhor Então Eu nunca quis fazer Pra fazer meia boca Vamos fazer pra fazer Pela metade Não Ou a gente faz Pra fazer bem feito Ou Eu não faço Vamos só A gente vai conversando E você já vai Já vai tocando aí Então eu peguei Então a gente tá em reforma Quero uma colher Porque Deixa eu só explicar uma coisa aqui rapidinho Essa mandioquinha Ela já foi cozida Sem casca E machucada Então eu guardo no cascudo Ela já nesse processo Então ela vai vir pra panela Pra gente fazer o purê Tá Que aí eu vou usar Vamos acender o fogo aqui rapidinho Aqui ó Eu vou colocar um pouquinho de creme de leite Tá Certo Vou colocar primeiro Porque eu prefiro o creme de leite Ele dando uma esquentada Ah é? É porque Muita gente coloca o creme de leite por último né Também Tá Mas eu prefiro ele aquecendo E esse é um creme de leite fresco Esse é um creme de leite fresco Que eu uso Tá Certo Eu prefiro sempre usar creme de leite fresco Deixa eu pegar essa Você vai precisar dessa tampa? Não Não Então vamos lá Vamos só dar uma aquecida aqui Nós vamos colocar nosso purê de mandioquinha Nossa mandioquinha machucada Machucada Até então ela é uma mandioquinha machucada Tá É bem daqui né Machucada Mandioquinha machucada né Machucada A gente fala isso lá no sul Que eu sou de São Paulo Mandioquinha machucada Eu quero Eu quero Machucada Machucou quem? Como? Agora amigo Deixa eu lhe falar uma coisa Nós estamos aqui na Criar Nessa cozinha maravilhosa Eles tem móveis fantásticos Um custo assim muito bom E aqui esse fogo Eu já vou logo avisar Tem que tomar cuidado Porque ele é muito forte Eu não sei qual que é a mágica que eles fazem aqui Mas aqui é quase um fogão industrial Tem que tomar cuidado Porque já vi vários Inclusive eu já queimei muita coisa aí nesse negócio Já errou muito o prato? Eu? Já Eu não erro E quando você não está bem né Porque tem essa coisa também Não tem Daniel? Tem Quando você não está bem Às vezes você já fez aquele prato centenas de vezes Aí quando vai fazer Você está chateado Está triste Alguma coisa Aí quando vai fazer Está tudo errado Nós somos humanos E a gente pode errar Então uma cozinha As pessoas fazem Não é porque a gente tem que ir Tem que comer tudo Do medo Tem realmente A gente tenta fazer tudo Mas Tudo igual Às vezes Algumas coisas fogem do É como eu vi num programa Chegava o cara no final assim Ele fazia assim Ele pegava aqui assim Fazia Botando o coração no negócio Botando o coração no negócio Cozinhar Cozinhar é uma arte Eu acho Adoro cozinhar Tem que ser de coração Tem que ser de coração E quando o coração Principalmente quando o coração não está bom Feito alguns aqui Que estão aqui no estúdio Por que estão com o coração meio assim É O negócio está bagunçado Faz parte Vamos lá Tá jeito Não sou eu não viu Eu estou bem Eu também estou bem Vamos lá Aqui a gente está quase terminando né É Aqui a gente vai Estar aquecendo A mandioquinha Tá Então vamos lá Voltando para o cascudo Eu acho que para o final de fevereiro Eu acho que a gente deve estar Próxima semana a gente deve retomar com obras E eu acho que a gente Final de fevereiro A gente já deve estar com a previsão De estar se mudando para lá De inauguração Show de bola Eu quero estar presente Viu Pode me ligar Me chamar Que nós vamos com absoluta certeza Convidado E com certeza vai haver cardápio novo né Cardápio novo Eu vou pedir para você falar Logo após os comerciais Dedé mostra aqui Antes da gente entrar nos comerciais Mostra aqui para eles Como é que está ficando Vamos lá Daqui a pouco a gente volta A dica rápida de hoje É um hamburgão recheado Com queijo mussarela Primeiro você vai misturar A carne A cebola branca A cebola roxa A linguiça O bacon E o alho Misture tudo Misture bem Acrescente o azeite O sal A pimenta do reino A salsa E a cebolinha Você vai pegar uma parte da carne Você vai fazendo assim um círculo Deixando as laterais mais altas Coloque o queijo mussarela E o nosso mega hamburgão Ficou pronto E agora É só saborear Se você pudesse mudar seu caminho Se você pudesse mudar seu caminho Deixando as laterais mais altas E a história mais altas Tua vida Não é tão efeito Nós somos a terra Que oferta No deserto De uma temporada Que navegar E nunca Chega Música Guilherme G salve ou vítima. Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran R&N Governo do Estado A maior liquidação de verão da cidade chegou no Midway Mall é claro. Afinal, só o Midway tem a maior variedade de lojas, com descontos incríveis. É pra levar tudo o que você imagina e muito mais. A hora é essa. Essa é sua chance de comprar muito e pagar pouco. E ainda com um estacionamento grátis. Não fique de fora. Aproveite. Liquida verão Midway Mall. O shopping mais completo com as melhores ofertas. Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje com o Daniel Cavalcante, que está preparando aqui um cordeiro pra gente. Maravilhoso. E aqui ele já está quase terminando. Já estamos finalizando aqui o purê, certo? O purê já entrou o creme de letra como vocês viram. Mas eu gosto de finalizar o purê que eu faço ele lisinho, tá? Então eu gosto de usar um mixer. E aqui, ó, ele fica mais liso e bem mais, a textura fica mais bacana. Vou finalizar, certo? Que a gente vai começar a grelhar o nosso cordeiro, que eu acho que a gente já está... Que é rápido, né? Que é rápido, tá? Aqui, ó, está bem, bem diferente do que ele estava, tá? Eu vou botar um pouquinho ali. Sal e pimenta, tá? E manteiga. A famosa mantequilha. Pure sem manteiga não funciona, tá? Ele vai dar brilho e a veluda o nosso prato. Gente, essas receitas todas vocês têm lá nas redes sociais da gente e no blog do BG. E se você não quiser ter o trabalho de fazer, ó, cascudo bistrô, vai lá, vai ser muito bem atendido. Vai lá. Ou chama que eu vou na casa da pessoa também. Você faz esse serviço também? Passo. Ah, não sabia, olha só. Passo, faço. Chefe a domicílio. Passo chefe a domicílio. O pessoal às vezes pergunta, você vai chegar a que hora eu faço? Eu chego em cima da hora do seu, do evento. Eu já deixo tudo preparado, já chego com as coisas já organizadas. Tudo prontinho. Pra não criar aquele... Então vamos, vamos colocar nosso cordeiro pra grelhar. Vou botar pra grelhar. E aí a gente vai picar os cogumelos. Deixa eu tirar daqui pra limpar. Vamos organizar. Esse cogumelos, você vai fazendo a mesma frigideira aqui? Depois, exatamente. Depois eu venho e a gente saltei ele aqui mesmo. Não tem problema nenhum, não. Então aqui, nossa frigideira aquecida. Um fio de azeite, um pouquinho de azeite. Um pouquinho de azeite. A frigideira aquecida. E aí vamos com o nosso cordeiro, certo? Eu vi que você colocou. Tem uma posição, coloca a primeira parte que tem um pouquinho da gordura. Não, não tem uma posição. Mas eu prefiro sempre começar com a gordura pra baixo. Certo, ok. Tá? Vamos tirar esse prato daqui. Esse sal também, acho que... Vou deixar aqui que eu vou usar pra... pro cogumelo. Nós vamos picar alguns cogumelos, certo? Laminar alguns cogumelos, que a gente vai fazê-los salteados. Tá? Eu tenho aqui porto belo e champignon Paris, tá? Sim. Vai picar, tá? Um pouco de cogumelo só. E a gente ficar de olho no nosso... no nosso cordeiro. Aqui também. Então vamos, ó. Você gosta do qual ponto do cordeiro? Hum... Rosado. Afa Maria. Ponto de carne. Mal. Mal passada. Mal. Aquela, sabe aquele filé quase cru? É, aquele que você corta e tá mugindo. Eu sou assim também. Quase cru. É, eu gosto assim também. E se for no cascudo pedir, tem quase cru? Não, porque tem lugares que você vai e pede e as pessoas ficam assim. É mal passada mesmo, você... É, é mal passada. É bem cruazinha dentro. É muito bom. Pronto, ok. Vamos tirar ele daqui. Deixa ele repousar aqui um instante, tá? Tá. Enquanto isso, eu vou colocar na mesma frigideira. Hum... Pode ser com isso? Pode, pode ser com essa aqui. Um pouquinho mais também de azeite. E a gente vai colocar nossos cogumelos. A frigideira é sempre bem quente, tá? Pra cogumelo. Hum... E o cogumelo, gente, sempre é bom você lavar, porque ele sempre tem areia, sempre tem terra. Você lava e deixa escorrendo pra poder secar. Não lave e já coloque, né? Porque senão ele fica... Eu vou orientar da seguinte forma. Em vez de lavar, você pega um pano de prato limpo, seco. Hum... E você... Você limpa ele todinho, em cima e embaixo. Com a mão mesmo? Com esse pano. O pano, com o pano. Certo, certo. Tá, você limpa. Embora os cogumelos que hoje estão vindo pra gente, que são cogumelos cultivados, eles quase não têm. Não tem, né? É. Quase não têm. Você, pra você ter uma ideia, você pega um Paris desse? Hum... Branquinho, bonitinho. Eu já peguei Paris em outras cidades, São Paulo, que ele vem coberto com muita terra. Então você realmente, realmente tem que limpar. Tá? Então aqui mesmo, aqui mesmo eu já cheguei a comprar muito, tinha bastante terra. É, né? É. A gente tem que ter um cuidado, né? E aqui, ó, uma picadinha de sal pra... Uhum. Realçar sempre o sabor. O sal a gente... Eu sempre uso pra realçar o sabor, certo? Ótimo. Então os nossos cogumelos já estão... Já tá pronto. Prontos. O nosso cordeiro. Pronto. Tá pronto o nosso purê. Pronto. Nós vamos montar aqui o prato, depois vamos pra hora maravilhosa. Daqui a pouco a gente chega lá. Chegou na melhor parte. Eu já conheço esse prato, adoro. Mas vamos lá, vamos saborear. Vamos, vamos. E aí? Olha só o cordeiro, né? Mijelar. E aí, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você pelo convite. Saúde. Gente, quem quiser experimentar, ou faz, ou então vai lá no Cascudo. Vai lá no Cascudo. Um abraço. Semana que vem tem mais Papo no Fugão, aqui na TV Ponta Negra. Tô falando que você desorienta o rapaz. Oh my God! Um punhal... ...naquele lugarzinho, onde ele tá vermelho. Estamos de volta com o Papo. Começou comigo? Vou começar com você hoje. Ai, me dei coria! Tem alguma coisa apitando aqui. Apitou de novo. E aí, deixa eu pedir um negócio pra vocês. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Infratura ou vítima. Quem é você quando bebida e direção se misturam? Não ultrapasse o limite da sua responsabilidade ao beber e dirigir. Seja coerente, seja consciente. Detran-RN. Governo do Estado.